Um dia amor Te quero e não me leve a mão Não deixe isso tudo acabar Sei que tudo que eu queria era não dar explicação Nem ficar aqui pedindo por favor Não há nada de mistério, é tão claro, tão claro Como a chuva que vem te molhar Tirar as tuas dúvidas do ar Espero sincero e acho tão normal Que o sol ainda há de brilhar Sei que tudo que eu queria era não dar explicação Nem ficar aqui pedindo por favor Não há nada de mistério, é tão claro, tão claro o amor É melhor tirar a tua dúvida Agora ou jamais Agora ou jamais É melhor tirar a tua dúvida Agora ou jamais Agora ou jamais Sei que tudo que eu queria era não dar explicação E nem ficar aqui pedindo por favor Não há nada de mistério, é tão claro, tão claro o amor É melhor tirar a tua dúvida Agora ou jamais Agora ou jamais Agora ou jamais É melhor tirar a tua dúvida Agora ou jamais Agora ou jamais É melhor tirar a tua dúvida Agora ou jamais Agora ou jamais Agora ou jamais É melhor tirar a tua dúvida Agora ou jamais É melhor tirar a tua dúvida Agora ou jamais Amém.